Gente, hoje eu vi o filme, de repente, Uma Família, de 2018, que eu achei muito legal, com Mark Wahlberg e vários outros atores bem show, assim, bem legal o filme demais. Eu fiquei bem emocionada, assim, mostra bem como é adotar uma criança, sabe? Porque o filme é verídico e trata de como adotar uma criança e os grandes desafios que as pessoas agarram junto. E, nesse caso, eram três irmãos, porém, uma adolescente. E a mãe fumava crack, tava presa. E o filme, assim, se tu parar pra pensar, olhando ele, é meio, tipo, tu sabe, assim, imprevisível, sabe? Dá pra saber o que vai acontecer. Mas, aí, no final, me deu uma... Chega pra lá, assim, tipo, ah, não, nisso eu não pensava. Mas, bem legal o filme, assim, mostra bem a tristeza que é pros pais. Porque era um casal que não pensou em ter filhos e acabou deixando rolar, botou a profissão em primeiro lugar. E, daí, resolveram adotar. Numa conversa, assim, começaram a falar, falar sobre isso, quando resolveram adotar. Só que, daí, eles entraram num programa todo de acolhimento, fizeram curso e coisa e tal. Só que eles ficariam com as crianças por um tempo e, depois, iriam adotar elas, né? Daí, tá, ficaram por um tempo, assim, foi uma zorra, um caos total. A mulher não sabia lidar e, como a menina teve que cuidar, desde os 11 anos, dos irmãos menores, foi muito complicado pra ela. Porque a mãe adotiva queria ser mãe da menorzinha. E a guria sempre tinha sido a mãe deles. Então, meio que ela batia de frente constantemente com a guria mais velha, a Lizzie. E eu achei muito engraçada a situação que teve no colégio. Quem vê o filme vai entender. E, assim, quando tu tá olhando o filme, te dá uma revolta muito grande por dentro. Porque esses adolescentes, ainda mais, assim, que não são adotados nunca, eles são muito, às vezes, rebeldes, né? Se, assim, os que tem tudo são rebeldes, imagino que não tem nenhuma família. Então, a guria apronta horrores, horrores, assim, que te deixa, poxa, sabe, que ingrata e tal. Mas, no fim, vai ter uma surpresa boa. Então, espero que vocês assistam esse filme também. É um filme bem legal, indico, super, super indicado. Isso pra Cris. Tchau, gente.